Tudo bem? Hoje, no canal Bocuco e Din Din, aproveitando esse período aí que a Black Friday já bate as nossas portas, afinal de contas dia 24 é dia da Black Friday, nós vamos deixar 5 grandes dicas aí para que você aproveite melhor essa data, afinal esse ano foi um ano de recessão, um ano de baixo salário, um ano com muito desemprego, enfim, nada melhor do que economizar, aliás, economizar é bom não só nessa data, mas é bom economizar sempre. Nossa primeira grande dica é planejamento, como tudo na vida, planejamento é essencial, e é lógico, para comprar também não é diferente, mesmo no Black Friday, onde as empresas, o comércio oferece aí grandes descontos, é necessário você parar e observar realmente se aquilo cabe no seu bolso, se aquilo não vai estourar o seu limite, se você não vai entrar no vermelho para fazer aquela compra, talvez nesse caso aí, de uma promoção, acaba sendo até mais caro, se você realmente não conseguir pagar aquele produto. Então esse planejamento já tem que ser feito, já deveria ter sido feito, mas ainda dá tempo, parar de pensar se eu compro ou não é importante. A segunda dica é, passa a você mesmo uma pergunta, eu realmente preciso desse produto? Eu realmente necessito comprar isso que eu estou pensando, ou estou vendo no site, ou estou vendo uma propaganda na TV? Essa pergunta é inevitável, e você tem que ser sincero com você mesmo, porque muitas vezes a gente compra por impulso, e se fazendo essa pergunta, talvez 80% dos casos a gente vai parar, refletir e pensar, não, realmente eu não necessito dele agora, ou eu posso esperar, eu tenho outras prioridades. Então essa pergunta é inevitável, eu preciso disso? Se perguntando, sendo sincero com você mesmo, isso ajuda e ajuda muito. A terceira grande dica é, pesquisar preços. Hoje, com a comodidade de utilizarmos o celular para acessar a internet, pesquisar preços se tornou algo banal, algo muito simples, algo que cabe na palma da nossa mão. Existe hoje vários sites que fazem cotação, cotação de tudo, desde uma passagem aérea, um brinquedo. Enfim, então utilizar isso a nosso favor é algo muito importante. De que forma a gente vai pesquisar? Utilizando, claro, os sites específicos para isso, ou sei lá, se tem uma disponibilidade também de ir na loja física, embora esses sites façam essa pesquisa para a loja virtual e para a loja física. Mas se você tiver disponibilidade de estar passando por uma loja, dá uma olhada no preço também, anota, e aí depois realmente verifica se está na promoção da Black Friday ou não, ou se é só uma enganação da Black Friday. Nossa quarta dica é, hoje, como grande parte das compras são feitas online, o pagamento dessas compras geralmente é feito com cartão de crédito. Então na realidade eu não vou deixar nenhuma, vou deixar duas dicas, uma dica extra aí na realidade, então é o seguinte, compras online, verifique sempre se a loja virtual que você está comprando é segura, claro, isso é inevitável, você tem que já prestar atenção nisso, né, até porque a gente tem um monte de Black Friday, aí no Black Friday. depois, o que que nós vamos fazer então? Vamos verificar se esse site, se essa loja virtual, ela disponibiliza frete grátis. Muitas vezes, o valor do frete não compensa. Então, na dica anterior eu disse verificar e pesquisar. Não deixe de pesquisar também se essa loja virtual vai oferecer frete grátis, qual o tempo de entrega, isso é algo muito importante para essas datas. Essa é a quinta e última dica. Eu estava lendo hoje de manhã, num grande site aí, a respeito dos e-mails que já estão chegando para Black Friday, e-mails já que são spams, que são, na realidade, invasores aí para pegar esses cartões de crédito, ou até mesmo para te induzir aí para um site que não é da loja. Então, isso já aconteceu aí, Black Friday acontece no Brasil desde 2010, já aconteceu nesses seis anos, e esse ano também não vai ser diferente. Fique atento, não entre nesses e-mails, evite entrar nesses e-mails, até porque pode ser um e-mail espião que vai pegar os seus dados, ou vai te levar aí para um site que realmente não é da loja ao qual esse e-mail está dizendo ser. Fique atento com isso, não deixe de atualizar aí seu antivírus, evite, a melhor maneira é evitar aí de utilizar esses e-mails que chegam na sua caixa de e-mail para ir direto para o site. Tenta outras maneiras de entrar no site ou na loja virtual. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí e que aproveitem essas cinco dicas, corram atrás de mais dicas também, tem um monte de órgão aí que vão dar, essas dicas até mais aprofundadas, mas eu fiz isso em um tempo pequeno aí para quem tem pouco tempo e, enfim, a Black Friday está aí, aproveitem essas dicas e espero que todos façam boas compras aí, quem for comprar, que faça boas compras, né, em local seguro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, a gente sempre termina com uma frase aí que eu acho bem interessante compartilhar e somar. Compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, deixe aí o seu like, beleza? Valeu, até a próxima.